o Olá gente tudo bem? Começando a vídeo com o Street Gamer Vou entrar com vocês e até mais um vídeo aqui de Donkey Kong Country 2 Diddy Kong Quest Vamos começar então aqui Essa gravação aqui, ou vamos ver se essa gravação vai dar certo ou não Que eu já tentei gravar esse vídeo umas 200 vezes Até por isso que não aparece para o vídeo no canal Outra coisa também, vamos lá Continuando aqui Vamos seguir aqui Ali caso você descer vai ter o Ram Que é aquele rinoceronte Pra você ir num bônus Caso você não tenha feito aquele Cheat que eu ensinhei pra vocês no comecinho do vídeo Bom, pra pegar esse 8 Dá um giro E dá um salto logo após Você vai conseguir fazer isso aqui, tá? Vamos pegar aqui, vamos ir no reto Enquanto o barril, o barril fica muito Dizem que fica muito ruim no emulador Eu nunca percebi isso Pisa aqui no negócio que ele vai te roubar bananas Pega, joga Aqui vai ter essa parte aqui Que eu realmente não sou muito fã Mas dá pra você fazer isso aí Que eu fiz e já passar e pegar o continuo Aqui vai ter uns ratos Toma cuidado pra não ser acertado pela aranha Pega, pula aqui, vem aqui Vendo aqui você já Dá uma corridinha rápida aí Pula por aqui, passa aqui por cima E passa aqui Passou por aqui, passou aqui Passou por aqui, passou Passou por aqui Aqui vai ter dois negocinhos Toma cuidado com eles Pega a barra dessa aranha Pega a moeda Pega a moeda Pega a moeda Pega a moeda Não tem nada Não, na verdade ali ia ter uma abelha Mas você podia conseguir Vamos passar para o segundo fase Que é Leandro de Gamer Mas aqui é um navio fantasma Na verdade não é um navio fantasma Ali em cima vai ter um bônus, tá? Usando Na verdade aqui é um navio Que vai ficar no escuro durante um tempo Até que chegue o peixe da epilepsia Que eu já esqueci o nome dele Olha lá Ó, ó, ó A epilepsia, hein? Vou usar aqui Passar por meio das raias Cuidado com as raias, né? Sempre esquecendo Se não é isso Bom, gente Vou ver se eu dou uma mudada mesmo Tente ter cuidado Com o peixe piranha Com a piranha O peixe piranha, né? O piranha, com a piranha, né? Não com o peixe piranha Mas com a piranha Eu acho que aqui não é pelo meio É por cima É por cima Aqui vai ter o peixe piranha Toma cuidadinho com ele Até porque Isso aqui é muito escuro O ponto de você não enxergar Nem as piranhas Tomei no nariz Isso, boa Cuidado com os peixes explodidor Peixe bomba Provavelmente é um nome bonito Pra se dar pra um peixe Pra que ele não fique tão fedículo o nome, né? Eita, pega Eita 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 ela vai estourar em diagonal o peixe bom vai estourar em diagonal espera ai, toma cuidado isso boa conforme vim pra cá você passa a Schneider vim pra cá e pra cá não tem problema, ali vai ter um peixe explodidor a gente chama ele vai passar aqui aqui basta você tomar cuidadinho pega aqui passou, você já passa aqui por cima de boa pega aqui aqui espera a Schneider Schneider aqui vai explodir você sobe logo aqui por cima espera a porrindo o negócio aparecer aqui e desce toma cuidado com o peixinho e isso o peixinho aqui vai descer rápido você desce bem rapidão que vai ter muito desses peixe piranha toma só cuidado espera e sobe aqui em cima sobe aqui em cima você vai terminar a fase e obviamente como eu não quero morrer eu vou pegar e pronto passei terceira fase a última desse vídeo porque se eu passar mais uma eu me estresso bom aqui tem um negócio que dá pra você fazer deixa eu ver se eu vou conseguir fazer pega o Dixie quebra ele pega ele joga ele por cima não me ferrei lindamente porque agora eu fiquei sem o Dixie mas ali você joga ali vai ter uma moeda decai eu não me lembro como que você pega ela oh meu deus eu acho que ele vai dar certo espero que eu consiga chegar pelo menos até onde tem um continue que eu fui espera ontem consegui um lugar onde eu conseguiria pegar o Dixie quando ele vem a piranha toma cuidado de matar ele pulando aqui você pula aqui pula aqui pula aqui pula aqui e se você for muito like a boss você pode tentar pular diretamente lá ou fazer que nem eu aqui e tentar pular por cima e morrer e ali estaria o continue tá gente mas não há problemas porque tem certeza eu vou tentar de novo mas não vou só não vou tentar fazer aquela desgraça lá e pegou no chão pisa joga quebra oh uso Dixie porque o Dixie é o pior ser pra se usar nesse mundo eu gosto muito da Dixie nesse começo nessa parte desse mundo aqui eu prefiro ele eu acho que essas partes com um rabira aí que você tem que fazer que eu esqueci eu não estou totalmente disso eu acho ela bem mais ele bem mais inútil mas os dois podem ser usados em conjunto assim e por de boa não vai ter probleminhas não tá aqui uma coisa quebra nele já destrói pra não te matar que nele já fez eu me matar outro dia pulou pegou já pulou aqui pulou aqui já passou por cima dela passou aqui já pulou aqui pegou aqui já caiu aqui já sobe aqui já pula aqui espera o negócio aqui porque vai ter esses barril jacaré pulando barril jacaré já vai pulando devagar passou o barril jacaré já vai pulando aqui de novo e vamos lá vamos de boa e aí sim aí aí aqui se você troca pra Dixie que eu acho que aqui vai ser a Dixie que será mais útil gira aqui espera descer pula aqui pula aqui pula aqui espera aqui pula aqui espera aqui pula aqui pronto falei eu ia tomar no nariz porque eu tenho que pular esse agora vai agora vai agora vai agora vai vamos lá agora vai então tá espero vestir pesa pula aqui pula aqui pula aqui pula 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 pega uma caixinha joga aqui e pau pega a linha pega caixinha pega negócio faz isso daqui e pão faz isso daqui e pão faz isso daqui e pão troca troca pra dixie espera o bicho cair quando ele cair você faz isso aqui você faz isso aqui pega pula libera 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 isso 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 daqui gente sabe o que é pula pegar um cara de banana e aí vai acabar o acabamos o vídeo aqui porque depois dessas fases que eu tenho nervo essa fase aqui é a pior fase desse jogo não tudo que dá a fase piores mas se você gostou do vídeo deixa um like favorito só pela minha persistência em gravar esse vídeo porque eu morri umas duzentas vezes só nessa última fase mas se você gostou o like favorito se não gostou dá deslike espero que você tenha gostado e até a próxima fui